Oi docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Leila Basília e bem-vindos ao meu canal. Docinhos, hoje eu vou falar pra vocês que eu achei o melhor protetor solar para quem tem pele oleosa. Então se você tá curioso pra saber que protetor é esse, já vai clicando aí no gostei, compartilhando esse vídeo e se você não for inscrito, já se inscreva nesse canal, ativa as notificações pra que você não perca nenhum vídeo que eu soltar aqui. Vamos começar? Se você, assim como eu, tá há bastante tempo aí procurando um protetor solar, se você tem pele extremamente oleosa, como é a minha, eu tenho certeza que você fica naquela busca incessante atrás de um bom protetor que não derreta na sua pele. Então eu tenho a solução pra você. Eu fiz várias buscas atrás de um protetor solar que cumprisse, né, que fizesse com que a minha pele não derretesse ainda mais com o calor aí, principalmente agora nessa época, né, que a gente tá. E depois de várias buscas eu achei um protetor solar ultra seco com FPS 30. Ele é um creme em gel, então ele é exclusivamente formulado aí pra quem tem pele oleosa e que vai atender muito bem o que a nossa pele precisa. O protetor solar que eu tô falando pra vocês, ele não é comedogênico, ou seja, ele não vai fazer com que a sua pele produza mais cravos, tá. Ele não foi testado em animais, o que é muito bom. Não contém corantes nem parabéns aí na sua fórmula, ou seja, também é indicado aí pra quem tem a pele sensível, né, a esses componentes. E também ele não deixa resíduos oleosos aí na pele. Ele tem toque seco e agradável, ou seja, gente, ele deixa realmente a pele bem sequinha e a pele absorve muito rápido. E pra quem tem a pele sensível, além de que ele não tem corante, ele também não tem fragrância. Ou seja, você pode utilizar aí sem medo de ter alguma reação devido a esses componentes. Outra coisa bem legal, gente, é que a fórmula dele é completamente hidratante, também não arde os olhos, o que é muito legal. Gente, o tanto de protetor solar que faz os olhos arder, dá pra fazer uma lista enorme. Então você pode passar com total segurança. Com FPS 30, ele tem uma cobertura ideal pra te proteger de forma contínua, ou seja, você usando ele sempre, ele te protege aí das queimaduras dos raios solares. Esse protetor solar, ele tem 60 gramas, tá? É uma quantidade até que legal, tá? Pra você aí que tá procurando um protetor solar. Ele também não é caro, eu paguei nele 61 reais, tá? O preço tá direitinho aí na tela pra vocês. Então o custo do benefício dele é muito bom. Gente, eu não viria aqui falar pra vocês desse protetor, se realmente ele não fosse tudo isso. Foi muito tempo procurando um protetor solar pra que a minha pele se adaptasse, né? E que eu sentisse que realmente ele estivesse cuidando da minha pele, sem que a mesma não ficasse derramando óleo. E pra mim chegar aqui e falar pra vocês, vocês podem ter a certeza que é o melhor protetor solar do momento que tá disponível aí no mercado pra cuidar da tua pele. E agora sim, porque eu sei que vocês estão loucos pra saber que protetor que eu tô falando. O protetor que eu tô falando pra vocês é esse daqui, é o Filtro. Ele é um creme em gel exclusivo pra quem tem pele oleosa e que tem certa sensibilidade. Então esse protetor aqui, gente, super recomendo pra vocês. Pode comprar sem medo quem tem pele oleosa. Vou mostrar ele no rosto, porque eu estou de maquiagem, como vocês, óbvio, não dá pra ver, ó. Mas ele é um creminho assim em gel. Ó, e ele é muito fácil de espalhar. E ele é rapidamente, ó, absorvido pela pele. Se você tá pensando em usar ele abaixo da maquiagem, né, como último passo aí da sua rotina de skincare, pode usar, não esfarela, não fica aquele efeito embretiçado, tá, como vocês conseguem observar. Você pode fazer a sua maquiagem aí, como eu fiz a minha, totalmente seguro, tá. E ele é o melhor no momento pra nosso tipo de pele aí, extremamente oleosa, né. Vocês conseguem ver que ele absorve, a pele absorve muito bem e não fica aquele aspecto oleoso, ó. Fica bem natural. Então eu gostei muito, recomendo pra vocês, tá. Até que enfim eu achei meu protetor solar. Mas essa saída de protetor solar ainda não acabou, tá. Com certeza eu vou estar testando outros de outras marcas. Quem sabe eu não tenha uma surpresa tão agradável quanto eu tive com o protetor filtro. Então já anota aí no seu caderninho e experimenta. Se você já usa, me conta, deixa nos comentários pra mim. Se você tem interesse também, adquirir esse produto também, deixa pra mim nos comentários. Ah, Lê, eu vou começar a testar, vou comprar pra testar. E aí depois você me conta aqui qual foi a sua experiência, tá bom? Então é isso docinhos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo muito informativo. E a gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê. Bye, bye!